Acabou a tarifa de estudantes, acabou o subsídio social à mobilidade, substituído por um auxílio à mobilidade. Vamos parar um bocadinho, Sr. Secretário de Estado, e ver o peso desta palavra. Auxílio à mobilidade em vez de subsídio social à mobilidade. Penso que não é preciso dizer muito mais, que ainda por cima este dito auxílio é só numa fase transitória. Aliás, o Partido Socialista agora faz tudo por fases transitórias, também já vimos no documento anterior, mas o que é facto é que abre sempre as portas à privatização e ao fim do serviço público. Por isso, neste como noutros aspectos, só temos uma conclusão a chegar. O Governo afasta-se do serviço público e afasta-se, neste caso concreto, do serviço público fundamental para a população da região autónoma da Madeira. E ao afastar-se desse serviço público prejudica a população da Madeira e contraria o mesmo princípio da contiguidade territorial. E é isto que está aqui, de facto, em causa. Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, consideramos que deve existir a cessação deste decreto-lei.